Aplausos Houve algumas alterações Mantivemos o espírito de união entre as associações ligadas à cultura Nomeadamente a Cilar Mónica de Maçã O Grupo Cultural dos Maçães e também a Afirmação Obrigado em primeiro lugar agora Para este novo grupo Que veio trazer alguma novidade a este concerto Designado por Vibrações Ensemble Vem do Conservatório Dom Diniz de Odivelas Vem o meu apetimento ficar connosco E um salto atualmente a todos Aplausos Aplausos Antes que me esqueça Queria agradecer ao Ricardo Alves Que é o professor que também já passou aqui pela afirmação E foi pelo intermédio dele que conseguimos chegar a este grupo Podemos ter o prazer de ouvir hoje Para nós começarmos com os Vibrações Ensemble A seguir de seguida Iram ser apresentados dois grupos da afirmação Depois a Sociedade de Cilar Mónica e o Maçãense E para terminar terminamos com o Grupo Cultural dos Maçães O Grupo de Cantares Espero que gostem Um Buta E um next sport W tomorrow Aplausos 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 Amém. 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 Vamos passar para o outro conservatório, o conservatório que tem um pouco a animação, e deixamos deste já ao palco. Salve de palmas para eles. Em nome da firmação, queremos agradecer desde já o convite interessado pela entidade organizadora do Conselho de Natal deste ano da Sociedade pela Amoridade de União das Ciências. Obrigado pelo convite para mais uma vez estarmos a participar do vosso Conselho de Natal. Em segundo lugar, agradecemos todo o apoio que a Câmara Municipal tem dado à nossa instituição. E, no fim, desejar-vos boas festas a todos. Meiajo, muito obrigado pelo vosso apoio incondicional em prol da cultura da vossa região. Muito obrigado e boas festas. Olá, eu sou a Francisca e vamos cantar o Dima Papalusca. Aplausos 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 Por uma linda pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma turboleta, pequenininha e feiticeira, ando no meio das flores, procura no cano e cana. Por uma linda pequenina saia fora do hotel, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Por uma linda pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma turboleta, pequenininha e feiticeira, ando no meio das flores, procura no cano e cana. Por uma linda pequenina saia fora do hotel, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Por uma linda pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma turboleta, pequenininha e feiticeira, ando no meio das flores, procura no cano e cana. Por uma linda pequenina saia fora do hotel, venha ver cantar o quino que hoje é noite de Natal. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, nós vamos começar por cantar Ai Borda Minha Filha Borda. Boa tarde, nós vamos começar por cantar Ai Borda Minha Filha Borda, vem cá em casa Minha Filha todos bordam. Boa tarde, nós vamos começar por cantar Ai Borda Minha Filha Borda, vem cá em casa Minha Filha todos bordam. Em seguida vamos cantar o meu Lírio Roxo do canto Precisamos de Wyoming. Boa tarde, nós vamos começar por cantar Ai Bordas Fill Gr cloak. Viva o luxo do campo, viva a terra, viva a terra, vem me dera, vou saber, ai, ai, a tua atenção qual era. A tua atenção qual era, desejava, vou saber, nele e o luxo do campo, viva, ai, quem te pudesse valer. Vamos decorar a sirena, cantando a sirena. A sirente sirentingre, velemus nasza sirentár. A sirenta, sirentingre, velemus nasza sirentar, velemus dar a meia volta, meia volta, velemus dar. Vamos dar a meia volta, meia volta, velemus dar. A sirenta foi a ponte e quebrou a cateirinha. A sirenta foi à ponte e quebrou a cateirinha. Anda cá, minha sirenta, anda cá, sirenta, meia. Anda cá, minha sirenta, anda cá, sirenta, meia. A ciranda está doente, muito doente a morrer, não há galo nem galinha para a ciranda comer. Não me cabo uma em cada dia Para os brancar ter de comer Sem desimentar Но som salga Sem desimentar Sem desimentar Mas aún não recentei Os hairstyle Vejo um farem Olha a2 Vejo um farem He Weis Emer hempis Que vai cantar Você tem Deus Obrigada. 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 De seguida... E depois... Just to give me a visa. No último a baixo a volar. E por fim, o Natal é a alegria. Esta última música é a falar alegria. Vamos ter uma atuação só com a cidade harmónica. E depois vamos convidar todos para virem-se para o palco. Os cobertos cá. Estamos a falar dos grupos de convidados para cantarmos todos juntos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Como eu estava a dizer, este concerto não está um pouco diferente daqueles que costumamos fazer, mas adaptado às condições que nos foram possíveis. Como sabem, este é um grupo principalmente de pessoas amadoras na música, nem todos têm a disponibilidade que gostariam de ter e a música é uma coisa que dá muito trabalho e demora muito tempo a dar resultados. Portanto, nós tentámos adequar, em função das nossas condições, e tentámos trazer o melhor possível. Vamos tocar agora uma peça com os nossos alunos da Escola de Música e com alguns elementos da fila harmónica, dar uma pequena ajuda. Espero que tenham gostado. Uma boa tarde. Boas festas. Obrigada. Aplausos Amém. 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 a União de Ceregras e Informação. Agradecer mais uma vez a participação de todos. Isto também é um convívio entre todas as associações do nosso Conselho. É para partilharmos aqui experiências. Gostava de convidar todos a motivar os vossos filhos para a cultura, seja ela na forma de música, de dança, de teatro, o que quer que seja. E têm aqui estas associações todas que fazem o trabalho muitas vezes diário para dar um futuro melhor também aos vossos filhos para a cultura, também permitem isso. Queria chamar o Presidente da Câmara, então, Dr. Vábrete Estrela, aqui ao palco para ver se quer dizer algumas palavras. Aproveito para haver de ser em especial ao Professor Manolo Matas. Ele não é natural de Portugal, mas sim de Andaluzia, não é? Andaluzia. E foi com ele e foi através dele que também foi possível trazer aquilo que nós nos ensinamos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. mas breves palavras para agradecer a presença a todas as pessoas que quiseram assistir a este concerto de Natal. Agradecer especialmente à Sociedade Federal ao Instituto Harmonico de Nascenenses, ao Procurador de Nascenenses, firmação, canto firme, vibrações a samba, o que aqui viveram durante esta tarde, a animar e a cumprir a tradição para efeito este concerto, este concerto de Natal. E também esta união, que agora aqui se vê em palco, e conforme o que a direcção do Instituto Harmonico já referiu, é importante também para que seja possível cada vez mais trabalharmos em conjunto, trabalharmos em união e partilharmos por si. Portanto, este é também um bom exemplo daquilo que eu penso que todos querem, que é fazermos mais, fazermos melhor e se fizermos em conjunto, seguramente, há mais probabilidades de exato. E portanto, com a vista de mais, muito obrigado. Obrigado por aquilo que nos proporcionaram. E de uma forma muito particular, muito obrigado a todos aqueles que no Conselho de Nação, como é o caso, das associações que referi, têm efeito pela cultura do nosso Conselho, pela produção do nosso Conselho. E portanto, a Câmara Municipal de Nação, o Município, os Municípios, contam com estas associações, na certeza que também podem contar connosco. Para todos, um feliz ano de 2019, um feliz Natal e, de tudo, os corretos do melhor. Obrigado. O nosso presidente também vai cantar com o meu amor, a gente vai tentar fugir. Eu vou puxar o instrumento de volta. do nosso practically, o nosso país que공ica, o nosso país que não vai se afirmar, esse mundo vai se afirmar, a gente vai se afirmar, que no seu país que não vai se afirmar, para que o nosso país que não vai se afirmar. Amém. 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 Amém.